Tanto ótimo como fica aqui no rosto dela. Ela se orgulha hoje de estar nessa gestão, mas estava nas outras também, não pedia para sair. Se depender de você, da equipe dela, você estiver ferrado. Eu senti a maldade dessa jovem. Acho que nem mãe ela é. Porque se fosse mãe, eu tratava um filho dessa forma. Eu sou daqui triste. Cheguei tão feliz, tão alegre, mas eu não tenho papo na língua. Porque veio o sol logo. Ela não quer prevaricar. O dela é só cumprir a lei. E se você quiser, você resolve. Mas sua equipe é um bando hipócrita. Gente ruim. Procura de atividade para fazer. Você está na profissão errada. Quer dizer, seu apunho hoje, porque estão massacrando o povo. Porque eu nasci, quando nasci, mãe pintou os apunhos roxos. Esse é o menino homem. Esse tem apunho roxo. E não há papai de quem. E não há papai de quem. Enfrento todos. Sem me enterrar. Eu venço tudo. Fica aqui esse repúdio aqui, com a servidora pública, que não sabe conduzir o processo para ajudar as pessoas. Que a política é isso. Ela faz o bem as pessoas. Eu não poderia, de forma nenhuma, sair daqui sem lhe dizer a sua deselegância, a sua falta de sensatez, a falta de respeito uma servidora pública. Não foi isso que a Liliane passou aqui, não. Essa mulher é uma mulher de respeito. Ela se dedica como ninguém ao serviço público. Isso que o senhor fez hoje. O senhor não sabe a profundidade que o senhor deixou comigo. Uma menina que se dedica ao trabalho como ninguém. que ela hoje, ela hoje, é uma referência como o senhor. Ela se dedica para ela no qual povo. Deixa o tempo. Para ela no qual povo. Você não me apara, não. Quando eu cheguei a entrevista ela, cuidado que aquela mulher que é mulher, que é cri-cri. Me fala que você também. Eu me conheço também. Você é do mesmo grupo. É uma coisa só. Porque eu me conheço também. Você também me conheço. Eu vou só terminar. E se eu perro, eu falo umas coisas aqui dentro. Eu falo mais. Se é ruim para vocês. Tem tudo cheio de pouquinho. Tem tudo cheio de pouquinho. Se vocês perram mais. É ruim para vocês.